Atenção emissoras, preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa, a conversa é com a Célio Trindade. Alô Maranhão, alô Brasil, estamos chegando para mais uma edição do seu programa Conversa é com a Célio Trindade, a partir de agora a informação chega em todo e qualquer aparelho, você que tá com ele no ouvidinho, você que tá na sua casa preparando aquele bandeco especial para a sua família, obrigado pela companhia você que está no seu motorista, você que é motorista de aplicativo, você tá no seu carro, na sua boleia de caminhão, obrigado pela carona que me dá, tá chegando, tá chegando uma hora de informação direto com você nestas emissoras espalhadas por todo o estado do Maranhão. Olha, o Benjamim de Israel dizia o seguinte, a sério, cara, a vida é muito curta pra ser pequena, é isso mesmo, Benjamim de Israel dizia o seguinte, meus jovens e minhas jovens, a vida é muito curta para ser pequena, e quem foi esse cara, hein, a sério? Benjamim de Israel foi o político e escritor britânico que serviu duas vezes como primeiro-ministro do Reino Unido. De Israel é conhecido por suas reformas políticas e sociais, incluindo o ato de reforma de mil oitocentos e sessenta e sete, que ampliou o direito de voto na Inglaterra. Era ele quem nos dizia, a vida é muito curta para ser pequena. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa é com a Célio. Agora, no seu rádio. Começando o programa desta terça-feira, onze de abril de dois mil e vinte e três, com um fato pitoresco da área policial, trazido pelo repórter Amaral Júnior. Gente, em Codó, sujeito no centro da cidade, meteu a faca num desafeto. Aqueles sujeitos que vivem na rua e tal. Quando ele foi levado à delegacia, logo depois do rapaz ser atendido, não morreu, tá? Foi um ferimento, mas teve que ser levado ao hospital para passar por aqueles procedimentos para evitar danos maiores. Quando ele chegou à delegacia, perguntaram, meu filho, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Baruarte Sarkozy Narandi Ramaz. todo mundo ficou encucado. Meu irmão, você mora onde? Na Arábia Saudita? Você mora, sabe, em algum país aí, árabe? Qual deles? É no Oriente Médio? De onde você veio? Qual mesmo o seu nome? Ele disse Baruarte Sarkozy Narandi Ramaz. E até hoje, tá todo mundo querendo saber qual o nome verdadeiro desse rapaz, porque pelo visto, né, Amaral? Ele não apresentou uma carteira de identidade com esse nome. Vamos lá, Baruarte Sarkozy Narandi Ramaz. Conta, Amaral Júnior. Agora no seu rádio. Bantão Policial, na blog do Acelio FM. Blog do Acelio FM, diretamente aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó. Vocês conhecem esse nome? Baruarte Sarkozy Narandi Ramaz. Pois é, isso aí foi levado aí pra delegacia por policiais. Ele lesionou com um corte de arma branca na cabeça de um homem ali na praça do Corito e fez a prefeitura. A polícia chegando lá, a vítima já tinha com o HGM e o Sarkozy, o Baruarte Sarkozy Narandi Ramaz, deu esse nome pra polícia e agora está na delegacia pra desvendar o nome desse cidadão aqui na cidade de Codó. Outra pessoa que foi levado aí pra delegacia foi o Fábio Júnior. Isso mesmo, Fábio Júnior. Fábio Júnior aí, ele tinha, ele entrou na residência, é, de uma pessoa e é várias vezes, já tinha entrado várias vezes. É agora a população conter o Fábio Júnior, ele foi encontrado com a bolsa da senhora na mão, também o cadeado que ele tinha, é, tirado aí do portão. O nome dele completo aqui é Fábio Júnior, Alves dos Santos, 22 anos de idade. Foi contido pelo populares, a polícia acionada e o Fábio Júnior nesse momento está cantando na delegacia. Amaral Júnior, no blog do Acelio, rede social. Agora no seu rádio. Cantão Policial, na blog do Acelio FM. Muito obrigado ao repórter Amaral Júnior, claro que todo mundo pode ter o nome que tiver, né? Mas aí vão investigar direitinho o senhor Baruarde, né? Baruarde, Baruarde Sarkozy Narandi Ramaz. Diferente, o cara tem um nome diferente, viu? É, de toda forma, ele vai ter que responder aí pelo crime que ele for imputado. Certamente vai ser indiciado aí por alguma agressão, algum tipo de, ou dependendo do, da gravidade, tentativa de homicídio, enfim, será uma decisão do delegado do caso. Não é o nome em si que vai mudar alguma coisa, verdade? Bom, gente, a PM continua e a Polícia Civil também tem que se mobilizar porque a PM acabou comendo a bolacha aí da Polícia Civil na investigação e na prisão de quatro elementos que no último sábado entraram numa loja, só dois deles entraram. Chegou-se a quatro e são cinco, na verdade, falta um, falta o Rafael, continua sendo caçado nessa terça-feira, mas, imediatamente, nas primeiras horas, poucas horas depois do crime, a própria Polícia Militar, por meio de seu serviço de inteligência, colocou a mão no senhor William Gabriel Salazar Lira. O William é um dos que aparece no vídeo, são dois, entrando primeiro, depois ele chama o comparsa que entra, que é o Rafael, com uma bolsa, levando todos os iPhones, é só celular caro. Meu amigo, o prejuízo lá foi de 60 mil reais, ainda bem que esse trabalho imediato da Polícia Militar conseguiu resgatar, creio que, se não todos, mais 90% dos celulares que foram roubados, porque eles estavam tentando fazer com que pessoas em boca de fumo, imagina a criatividade desses ladrões, em local de venda de macunha, crack, cocaína, comprassem esses celulares. Os caras não quiseram, obviamente, porque era uma bronca muito pesada e eles acabaram sendo denunciados. A polícia começou por aí a investigação e acabou chegando a uma casa na Rua da Bomba, que é a Avenida Vitorino Freire, aqui em Codó, onde estavam aí escondidos o senhor William Gabriel Salazar Lira, que entrou na loja de arma impune, forçou todo mundo a deitar no chão e roubou. E além do seu William Gabriel Salazar Lira, que é de Alto Alegre, aliás, Santo Antônio dos Lopes, mas atualmente mora em Caxias, ele veio de Caxias. Além dele, foram presos na casa o senhor Anderson Matheus Montella, vulgo Nikita, esse cara teria alugado a casa e o senhor Matheus Jeremias de Araújo Costa, também estava na casa e teria participado do movimento intelectual do crime. Momentos depois, faltava aprender a arma de fogo utilizada e aí se chegou ao senhor José Wagner da Silva Moraes, que estava com arma de fogo e foi emprestada para que o crime ocorresse. Portanto, hoje, é terça-feira, a novidade é que continua-se atrás de mais um, que é o Rafael, para colocar todos os cinco sujeitos envolvidos nesse assalto a uma loja de iPhone, que rendeu 60 mil reais de prejuízo, colocar todos eles na cadeia. E agora vou trazer o senhor Renan, que é um policial militar da Força Tática, contando os detalhes de como se chegou já a esses quatro e a perseguição continua ainda atrás do Rafael nesta terça-feira. Primeiramente, a gente recebeu a denúncia do ocorrido do assalto, a loja de iPhones aqui do senhor Rubens, e aí em seguida a gente começou o levantamento, para ver se a gente conseguiria identificar pelas imagens um dos suspeitos. A princípio, o primeiro estava armado, não era da cidade, de fato não é da cidade, e o segundo a gente começou a suspeitar de alguns aqui da cidade. E aí conseguimos levantar, que é o Rafael, um deles, o que estava de boné, e aí fomos fazer o levantamento, juntamente com o serviço velado, o serviço de inteligência aqui de Codó, fez o levantamento do indivíduo, conseguiu apurar que os celulares que foram tomados de assalto na loja, estavam sendo oferecidos em uma parte da cidade, mais precisamente uma boca de fumo, e aí o serviço de inteligência conseguiu identificar onde os indivíduos estavam homiciados, qual a casa. Então seguimos aí mais com o velado, a força tática composta pelo Cabo Alencar, soldado Atlas e o soldado Renan, fizemos aí o cerco e o adentramento na residência, onde lá encontramos boa parte dos celulares, encontramos uma moto roubada, um carro roubado em Caxias, as roupas dos indivíduos, estava tudo na residência com um cidadão lá, que se dizia que tinha alugado aquela casa. A arma e os aparelhos foram todos recuperados? Não, a arma foi posteriormente, né, dentro da residência só estava um cidadão lá, que foi o que alugou a casa para poder receber os assaltantes de fora, e lá se encontravam boa parte dos celulares, um carro roubado em Caxias, foi roubado em Caxias, e uma moto que foi roubada na cidade aqui um dia atrás, que foi utilizada para o assalto na loja do Rubens. Conhecido como Bagdá, ele foi apontado como um dos que arquitetaram todo o assalto e que alugaram a casa, que alugou a casa para receber os outros de fora e que emprestou também a arma para o assalto. Então ele é todo o o cabeça da da jogada. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa a conversa é com a Célio Trindade. Seguindo nesta terça-feira, vamos falar agora de um problema que acontece no Maranhão todo, que é aquele cidadão que chega, abre a mala do seu carro, geralmente o carro é mais barato do que é o som que ele consegue colocar. E o cara escancara, bota para arrebentar, não está nem aí com quem está doente, com idoso, com criança, com bebê, bota para arrebentar o som e deixa quem quiser que se lasque. Ele está lá enchendo o bucho de cachaça, curtindo a vida, sabe-se lá com dinheiro. Ele entende que ali é o espaço dele, ele é dono daquele lugar e quem quiser que se arrebente. Codó vive uma onda disso aí. A polícia militar é chamada a todo momento para esses casos e não é só na cidade. Vou trazer agora um caso do povoado Saco, que fica a mais ou menos nove quilômetros da sede do município de Codó e a mulher pedindo socorro ao nosso programa, para que a gente passasse números de telefone da polícia, para que o povo do Saco fosse socorrido. Vamos ouvi-la. Tia Célio queria fazer uma denúncia aqui, aqui do povoado Saco. Rapaz, é porque chegou um paredão aqui na casa do Raimundo Pedro, da Raílma, né? E esse paredão, chega as telhas tão tremendo aqui das nossas casas. E aí seguinte, tem um velho que fica pegada da casa deles lá, o velhinho já foi lá pedir para baixar o som, eles foram com pior salença com o senhor, com o velho, né? Aí quando... e outra coisa, que aqui tem uma senhora que tem dois bebês gêmeos, agora que está com cinco meses, tem a outra que ali está com quatro meses o bebê Zimbela, e tem uma criança também com autismo, né? Ela é autista. Aí já foi ligado para a polícia, ele disse que não pode vir porque não tem ocorrência, não sei o que, sempre a mesma coisa, né? Então eu estou fazendo essa denúncia aí, né? Porque já está demais, meu amigo. As pessoas vão lá, eles vão chacotear com as pessoas, vacalhar, fazendo um pouco da cara pela pessoa, eles fazem aumentar mais é o som, entendeu? Nessa situação, eu queria que tu nos ajudasse aí, meu irmão, liga para a polícia, para ela vir fazer essa ocorrência aqui, meu amigo, está demais, viu? Você viu a situação aí dessa senhora? Isso aí é repetidas vezes, sobretudo nos fins de semana, e tem ainda aquele irresponsável que consegue incomodar as pessoas até no meio da semana. Isso é vizinho irresponsável, sabe? Aquele cachaceiro ordinário que fica do seu lado o tempo todo, enchendo o bucho de cachaça e arrebentando com o sossego das pessoas, que não respeita ninguém, terminou a cachaçada dele, ele fica conversando com você como se não tivesse feito nada, tem esse tipo de irresponsável em todo o Maranhão. Rapaz, eu tenho uma raiva de vizinho desgraçado, que não respeita o limite dos outros. É horrível. Olha, música, meus amigos, música tem um gostando e pode ter certeza, se tiver duas pessoas numa sala e tiver uma música tocando, um deles está insatisfeito. Então, meu amigo, quando você liga o som, escancar a todo o volume, o tal do paredão numa rua ou dentro da sua casa, você não está sendo nada mais do que irresponsável, incomodando o sossego alheio. E aí, às vezes, o cara sabe que tem um idoso, sabe que tem uma criancinha, ele não está nem aí, ele quer encher o bucho de cachaça e quem quiser que se lasque. O repórter Sena Freitas ouviu o sargento da Polícia Militar, que é o Bezerra, falando deste assunto. Vamos ouvir o que ele respondeu a isso. A população, de modo geral, precisa entender que o direito dela vai até o direito do outro, é que eu não posso colocar o som do motivo, sabendo que tem pessoas próximas, sim, são vários que são localizados em área residencial, onde nós temos idosos, temos crianças, nós temos hoje os autistas que são sensíveis a essa questão da sonorização em nossa cidade. Então, sem contar o repertório que nos causa espanto. Você vê tanta gente ouvindo essas músicas que pregam a depravação, a promiscuidade, a questão da sexualidade absada, inclusive a figura da feminina, a figura da mulher, que tanto nós falamos aqui de respeito, amor e carinho e espaço de conflito das mulheres, mas infelizmente nós temos mulheres que ainda aceitam e submetem a essa situação vexatória, que é a questão da qualidade fiscal. Mas nós estamos iniciando um trabalho de sensibilização e sempre que posso, convenço com os proprietários de estabelecimentos, para que não aceitem veículos chegarem nesses estabelecimentos ou com o som automotivo do veículo ou com carrocinha, porque a maioria das carrocinhas que nós temos aqui na cidade de Codói, elas são irregulares. Elas não têm o registro, não têm placamento de petrã, tem todo um procedimento que precisa ser obedecido. E o que é principal é você saber que existe um vizinho que precisa ter seu sossego respeitado. E a perturbação do sossego, ela é uma contravenção penal, passiva de condução para delegacia, mas nós precisamos também que nós tenhamos o poder público municipal mais atuante no sentido de fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente, ela tenha uma lei específica para fazer essa fiscalização, inclusive com o decível livre. Palavras do senhor Sargento Pessoa, coberto de razão, falta mais empenho por parte das autoridades, regulamentação disso e, sobretudo, consciência do irresponsável que enche o bucho de cachaça, lascando com sossego alheio. Vou trazer a Alessandra Rodrigues agora. Doze acidentes ocorreram no último fim de semana em rodovias federais que cortam Maranhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Alessandra, por favor. Acidentes ocorreram nos seguintes municípios. Timon, na BR-226, o acidente teve como evento sucessivo a colisão frontal de um carro com poste de iluminação que ficou derrubado sobre o leito da via marginal. O condutor da motocicleta, que se envolveu também no acidente, acabou sofrendo ferimentos graves. As informações preliminarmente colhidas pela equipe da PRF, que atendeu a ocorrência, apontam possível ingestão de álcool como uma das causas presumíveis. Os vestígios colhidos ainda estão em análise para a descrição da dinâmica e do tipo de acidente. O laudo pericial será disponibilizado em até cinco dias. Em Imperatriz, na BR-010, após um acidente envolvendo três veículos, um motociclista ficou gravemente ferido e foi infelizmente a óbito na manhã desse domingo, no Hospital Municipal de Imperatriz. A vítima foi identificada como Antônio Durval Alves de Brito. Ele tinha 61 anos. Sobre este acidente, a PRF informou ainda que o sinistro foi provocado por uma ultrapassagem feita pelo motorista de um dos carros. Em São João dos Patos, também no sábado, houve um acidente. Informações preliminares apontam possível colisão frontal após um dos veículos transitar pela contramão. No entanto, as informações ainda continuam sinalizadas e a dinâmica e a causa do acidente serão apontadas no laudo pericial de acidente de trânsito. Nesse domingo, três pessoas ficaram feridas após acidentes registrados nas BRs que cortam Maranhão. No quilômetro 172 da BR-135, no município de São Mateus do Maranhão, ocorreu um acidente tipo colisão que deixou um ferido leve. No início da tarde desse domingo, no quilômetro 248 da BR-010, município de Imperatriz, ocorreu um acidente que deixou um ferido grave. O veículo envolvido, uma motoneta prata, com placa do município de Sítio Novo do Tocantins, que era conduzida por uma mulher de 44 anos de idade. Ela teve lesões graves e foi levada a um hospital da região. Esta é a competente Alessandra Rodrigues. Obrigado pelas informações, Alessandra. Atenção, você que está comigo aqui pela Rádio Web Interativa de Anapurus, Preparo Comercial Luciano, Rádio Web Cidade Alto, Parnaíba, Maranhão, Alô, Extremo Sul do meu querido estado, Jorge Sousa, Rádio Geração Jovem de Curuatá, Vandeilson Almeida, Rádio Balaiada FM noventa e um ponto um de Nina Rodrigues com Antônio Carlos, comandando também Vagem Grande, Presidente Vaca e São Benedito do Rio Preto e Chapadinha, está todo mundo aqui em Balaiada FM, Rádio Marraíra FM noventa ponto um de Santo Amaralú, que é aquele, aquele abraço, a rádio que toca você, Tropical FM noventa e cinco ponto nove, a pioneira do Delta das Américas, quem comanda tutoia é ele, o futuro prefeito de tutoia Maranhão, Hamilton Tavares, Alô, Hamilton, aquele abraço, Chitirana FM noventa e um ponto cinco, Barra do Corda, Toinho, Silva Nivalda, Alf e Davi Souza, Rádio noventa e três FM, Vaca Bal, Júlio Black, DJ JP, tá em Barreirinhas, Mix FM noventa e nove ponto cinco, Alô, Sucesso FM noventa e seis ponto um, São Mateus Gilberto Lemos, Alô, Alô, Líder FM cento e um ponto cinco, Balsas, Adonis é o comandante, você que tá comigo em qualquer parte do Brasil, pela Rádio Web Blog do Acel FM, prepara o comercial, tá na hora, rapaziada, vamos encher o bolso. Atenção emissoras, hora do intervalo, a conversa é com Conselho Trindade, volta já! Páscoa recheada de ofertas é no Paraíba. Fogão quatro bocas até dez e sessenta e seis e noventa, sem juros. Lavadora vinte quilos até dez e sessenta e cinco e noventa, sem juros. Refrigerador duas portas até dez e duzentos e oitenta e nove e noventa, sem juros. E muito mais na loja, no site do aplicativo, em até dez vezes sem juros. Páscoa recheada de ofertas, Paraíba. Páscoa tá chegando e além de chocolate e coelhinho, você vai ver muita e amarra zero quilômetro. É a promoção FC Motos, Páscoa de moto zero quilômetro. XTZ Cross é dois mil e vinte e três de vinte e dois mil quatrocentos e noventa, por apenas vinte e um e duzentos. Entrada de noventa e nove reais e um saldo em quarenta e oito vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Mector cento e cinquenta e dois mil e vinte e três de dezessete mil e oitocentos, por apenas dezesseis mil quatrocentos e noventa. Um zero de entrada e o saldo em quarenta e oito vezes. É a primeira parcela só no dia das mães. Agora, se você não quer financiar, o coelhinho da Páscoa lhe presenteia com oferta imperdível. Toda linha e amarra com entrada e o saldo em até doze vezes sem juros. Eu disse sem juros. Páscoa feliz é na FC Motos e amarra. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopos é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopos. Quando a gente planeja, a gente realiza. Prorrogado. Devido ao grande sucesso, foi prorrogado por mais 4 dias o grande Bota Fora Noroeste de Codó. Agora você tem até quinta dia 6 para aproveitar o melhor da moda com até 60% de desconto e ainda parcelarem até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Prorrogado. Prorrogado até quinta dia 6. Bota Fora Noroeste. As lojas que vendem moda. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. A Radimagem chegou nas regiões locais oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados, os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem. Mais que uma clínica. Um centro médico. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini-shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, centro. Acabou o seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde. Não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora a sua recarga Liquigás no 0800 704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou o seu gás? Pediu! Ganhou! E de Liquigás FC, sempre perto de você! A vida é feita de desafios. Cada passo que damos nos leva mais perto de nossos objetivos e nos ajuda a superar os desafios. Precisamos encontrar nossa própria velocidade, respeitar nossos limites e nosso tempo. Então, vista-se, encontre sua própria trilha e comece sua jornada. Vamos nessa juntos? Movimente-se com Moda Paraíba. É pra comprar barato! É pra levar tudo! Promoção, fecha-meta, lojas Tropical! Rugão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas, LED HD, mil duzentos e noventa e nove, noventa à vista ou cento e sessenta e nove, noventa mensais. Refrigerador com os CRD trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas, LED HD, mil trezentos e noventa e nove, noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove, noventa mensais. Refrigerador com os CRD trinta, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Promoção, fecha-meta, lojas Tropical! Lojas Tropical, mania de preços baixos! Voltamos a apresentar! A conversa é com a Célio Trindade, jornalismo moderno com o essencial da informação. Segundo bloco desta terça-feira, onze de abril, o presidente Lula fez aquela velha visita de cortesia, como ele chamou, de solidariedade, aos maranhenses no último fim de semana, lembra? Foi no domingo, teve aí e ele aproveitou para dar aquela alfinetadinha no ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem citar o nome do adversário político, o petista disse que o governo dele apenas ofendia o então governador Flávio Dino, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Olha o que o Lula disse, vivemos um governo que ao invés de ir para vir aqui ajudar, só ofendia o governador Flávio Dino e o povo do Maranhão. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o país dar certo sem união, declarou o Lula. Num dos episódios mais marcantes dos embates entre Bolsonaro e Dino, o ex-presidente referiu-se ao governador maranhense como gordinho ditador, durante uma passagem pelo município de Açailândia. A fala gerou uma ação do PCdoB, então partido ao qual hoje o ministro estava filiado, no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que é o TRE. Também nas redes sociais, Lula disse que conhecia a realidade da população maranhense atingida pelas enchentes, porque também já viveu em áreas que alagavam nas chuvas. O que ele disse? Eu já morei em bairros que enchia d'água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam. Perdem geladeira, fogão, colchão. Temos que cuidar das pessoas atingidas. A união entre governo federal, estadual e municipal é obrigatória. Agradecimento após sobrevoar áreas alagadas nos municípios de Trisidela do Vale e Pedreiras, o presidente Lula visitou um abrigo para pessoas desalojadas em virtude das enchentes, aqui na cidade de Bacabal, que me ouve todos os dias pela 93FM. No local, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, que integrou a comitiva presidencial, concedeu uma rápida entrevista, na qual agradeceu a solidariedade do presidente da República. Ele também destacou o apoio da igreja no atendimento aos necessitados, que estão sendo abrigados pela paróquia Santa Terezinha. Senhoras e senhores, isso é bacana demais, muito bonitinho e tal, mas nós queremos ver no que isso vai efetivamente se transformar. Essa história de presidente estar sobrevoando, sobrevoando, parando, aperta a mão de gente e tal, 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 não passa de jogada política, de meio político, se isso não se transformar realmente em ajuda. E que ajuda é essa? Água, roupas, colchões, comida, casas depois para tirar pessoas de área de alagamento, tudo isso é necessário para que essas visitinhas não se tornem apenas atos políticos dos nossos presidentes. Eu vou trazer agora o Jardel Almeida com os detalhes dessa visita que aconteceu domingo a essa região que eu acabo de falar. Fala, meu amigo Jardel Almeida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou a cidade de Trisdela do Vale, que fica na região central do Maranhão, uma das mais afetadas com as fortes chuvas das últimas semanas. O rio que corta a cidade chegou a mais de 10 metros acima do nível normal. Várias ruas e avenidas permanecem debaixo d'água. Ao todo, são 64 cidades em situação de emergência. A Alto Alegre do Pindaré, por exemplo, ficou isolada e completamente debaixo d'água. Ao todo, 450 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas no município. Após sobrevoar as áreas afetadas, o presidente, acompanhado dos ministros Flávio Dino, Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, Valdez Góes e Luiz Marinho, desembarcaram no aeroporto regional de Bacabal, cidade também afetada pelas fortes chuvas. A comitiva foi recepcionada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB. Lula disse que o governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e estado para atender e auxiliar os atingidos. Essa junção entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Mas o Maranhão é um estado que está com mais cidades em situação de calamidade, situação de emergência. Realmente, as pessoas merecem ajuda. Essa foi a primeira visita de Lula ao estado desde que assumiu seu terceiro mandato. Eu vim aqui só para fazer aquela visita de conforto às pessoas que estão passando necessidade. Operações conjuntas entre órgãos públicos e privados estão auxiliando as vítimas, com cestas básicas, garrafas de água e colchões. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 35.900 famílias foram afetadas no Maranhão. 7.700 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. E seis pessoas morreram por consequência das fortes chuvas, que segundo a meteorologia, deve continuar durante o mês de abril. Com colaboração de Francisco Anderson, do Maranhão, Jardel Almeida. Excelente, obrigado Jardel Almeida, direto de Caxias. Está conosco aqui pela Rádio Cidade FM também de Caxias. O secretário de Estado de Educação e vice-governador Felipe Camarão, gente, anunciou um reforço no sistema de segurança nas escolas públicas do Maranhão. A medida ocorre depois de uma barbárie ter sido registrada em escola de Blumenau, que resultou em quatro crianças mortas e na apreensão de um adolescente que planejava ataque a uma escola pública da nossa capital, São Luís. De acordo com Felipe Camarão, a inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública está monitorando possíveis ameaças. Olha o que ele disse. No Maranhão, por determinação do governador Carlos Brandão, a ronda escolar da PM será intensificada e a inteligência da Secretaria de Segurança Pública está agindo e monitorando qualquer tipo de ameaça às nossas escolas. Ele escreveu isso no perfil dele, o Camarão, no perfil do Twitter. Na semana passada, acho que foi na quarta-feira, um homem de 25 anos de idade pulou o muro de uma creche e atacou crianças com uma machadinha. Isso foi dia 5, 5 de abril. Coisa horrível que aconteceu na cidade de Blumenau. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o secretário de Segurança Pública do Estado, o novo secretário, que é o senhor Maurício Martins, falando desse reforço de ronda, do trabalho de monitoramento que o Felipe Camarão acabou falando no Twitter dele, na prática. Mas, pelo que eu ouvi já do áudio, essa concentração se baseia muito na capital. É importante que ela chegue também aos municípios do interior. Eu sou um batalhador pelos municípios do interior. Capital é capital. Ah, mora muita gente, não sei o quê. É a maior cidade do Estado. Ok, beleza. Mas, o mesmo tratamento que merece o cidadão da capital, muito mais ainda merece o cidadão do interior, porque vive sempre à margem. É o cara que recebe, por último, qualquer coisa, qualquer benesse dos governos que se instalam nesse Estado do Maranhão. Vamos ouvir aí o senhor Maurício Martins, secretário de Segurança Pública do nosso Estado. A onda de violência, ela existe em todo o Brasil. No Maranhão, existem essas ameaças em algumas escolas. Por medida preventiva, nós reforçamos a ronda escolar em toda a cidade de São Luís. Principalmente naquelas escolas onde já saiu o boato. De forma que, além da ronda escolar e do batalhão escolar, reforçando esse trabalho preventivo, nós também estamos com o serviço de inteligência na rua, monitorando, acompanhando. E, além disso, nós também temos policiais civis investigando essas notícias. Os diretores dos colégios, todos eles, têm contato direto com a ronda escolar e com o batalhão escolar, que, desde muito tempo, já vêm fazendo um excelente trabalho nas escolas de São Luís. O serviço de inteligência, a gente não pode detalhar, mas ele está na rua, desde a semana passada, acompanhando esses movimentos, de forma que a Secretaria de Segurança Pública, através do seu aparato policial, está com a máxima atenção nesses casos. A nossa parceria entre Segurança Pública e a Secretaria de Educação é justamente essa, reforçar o policiamento preventivo. O principal ponto é esse, reforçar o policiamento preventivo e Polícia Civil investigando e a inteligência fazendo o seu trabalho para a gente desenvolver da melhor forma possível. Palavras do seu Maurício Martins, secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão. É como eu disse, permaneço com a opinião, acho que isso tem que se estender para todo o Estado, de verdade, chegar aos municípios pequenos, aos grandes, para que o cidadão do interior não se sinta desvalorizado, como já se sente. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para você, minha amiga dona de casa, que está comigo hoje, terça-feira, 11 de abril, a linha de alvejantes econômico perfumado com cloro ativo, você sabe, aquele forte aliado na remoção de manchas de pias, vasos e pisos de seu banheiro. Ela conta, essa linha de alvejantes econômico, conta com agradáveis fragrâncias das versões citros, floral, lavanda e multi. Lá em casa a gente usa muito citros e floral, mas a gente vai migrar também para o lavanda e para o multi, vamos experimentar todas, porque o alvejante sem cloro é o mais poderoso desta família, pois remove manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las, realçando a cor natural de seus tecidos. Com ele você terá mais limpeza com menos esforço. Está falando de que, a sério? A linha de alvejantes da marca econômico, perfumado com cloro e também tem o sem cloro, que é poderosíssimo na remoção de manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las. Falei? Produtos de limpeza da marca econômico. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade, jornalismo moderno com o essencial da informação. Atenção você que está comigo aqui pela rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, a situação do Rio Muninho aqui subiu, a coisa não está boa em Nina Rodrigues e já, segundo informações da jornalista Regina Souza, 12 metros acima do normal é o nível do Rio Muninho em Nina Rodrigues. 120 famílias já estão desabrigadas, tiveram que deixar, né? Tiveram que deixar suas casas, não há uma informação muito precisa por parte do governo sobre quantas estão desalojadas ou quantas estão desabrigadas. já expliquei a situação aqui, desabrigadas é quando eu não tenho para onde ir, preciso ir para um abrigo fornecido pelo poder público, desalojado eu tenho para onde ir, eu posso pagar um aluguel, eu fui para a casa de um parente, enfim, essa é a diferença. Então não há ainda essa informação, mas precisa daqui vindo do governo de Nina Rodrigues. Mas é fato, 12 metros acima do nível normal é o nível atual do Rio Muninho em Nina Rodrigues. então a situação está muito ruim. É a segunda maior cheia do Rio Muninho em 10 anos. Já na situação de Trisdela do Vale, que também está conosco aqui pela Líder FM, continua muito ruim, mais de 1.200 famílias, pessoas desalojadas, tem escolas bloqueadas na zona rural, pelo menos 4, não se tem acesso, tem escola alagada na cidade, tem 7 escolas servindo de abrigo para as pessoas, em Trisdela do Vale. Gente, o Maranhão tem sofrido. É por isso que eu estou dizendo, o Lula precisa sair desse discursinho de oba-oba, de um cara que está presente, de que não bate no governador, ele vem para ser amigo, diferente do tal do Bolsonaro, para sair desse discurso, para realmente botar a mão na massa e ajudar as pessoas. Vou trazer agora a Regina Souza com os detalhes. Nível das cheias do Rio Munim em Nina Rodrigues. O rio está 12 metros acima do nível normal. Transbordou e já tirou cerca de 120 famílias de casa na sede e na zona rural. Na cidade, este bairro inteiro está debaixo d'água. Ruas e rio agora formam um imenso alagado. No bairro, segundo os moradores, há duas semanas, veículos e pessoas transitavam normalmente. agora só embarcações que levam pessoas, mantimentos e até veículos. Essa rua aqui está tão alagada, o nível da água subiu tanto que nós estamos navegando juntinho aos telhados das casas que já estão praticamente encobertos. E a grande preocupação de quem trabalha com a segurança dessas famílias e com as outras famílias que estão próximas é exatamente com a chuva que tem caído praticamente todos os dias. E se continuar chovendo com essa intensidade, mais famílias serão desabrigadas ou desalojadas. Só nesta área, pelo menos 40 casas e comércios estão tomados pela água. É a segunda maior cheia do rio nos últimos 10 anos. Lidiane precisou deixar a casa com cinco filhos e o marido. Está em um dos abrigos disponibilizados disponibilizados na cidade. Por causa que a gente morava, a gente não... Esperar, né? Porque a gente mora na área de rio flamengo, o rio encher todo ano é o terceiro ano que eu saio da minha casa. Então, esse ano foi mais porque na hora que eu mais precisei, pensei que não ia sair esse ano, mas saí da hora para a outra e precisei da ajuda para as pessoas me ajudarem. Então, é uma coisa muito importante. Em Trisdela do Vale, o rio Mearim, que voltou a subir nos últimos cinco dias, hoje amaneceu 18 centímetros mais alto. O centro comercial está totalmente inundado novamente. O número de famílias desalojadas chegou a mais de 1.200 e quase 400 famílias estão em abrigos. Sem expectativa de quando as águas irão baixar, o município antecipou as férias de julho para este mês. Cinco escolas da sede estão alagadas, sete servem de abrigos para as famílias que deixaram suas casas e quatro escolas da zona rural estão com acesso bloqueados. Em São Luís, as campanhas de arrecadação de donativos para as famílias afetadas pela chuva são fortalecidas pela solidariedade de quem pode ajudar. O Sistema Fé Comércio, por meio do programa Mesa Brasil, entregou quatro toneladas de biscoitos doados por uma empresa de Fortaleza. É fundamental que essa ajuda chegue na ponta, chegue nas famílias. Unimos força a várias entidades, inclusive o Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para os nossos braços chegarem mais longe possível. Existe um grande número de entes da esfera municipal, estadual, mas também tem os voluntários que têm participado desse ato, somando esforço conosco e essa grande corrente tem feito a diferença nesse momento tão delicado. Muito obrigado, Regina. Vamos aguardar aí que as autoridades fiquem realmente do lado das pessoas que estão sofrendo em Nina Rodrigues, Trisdela do Vale, Pedreiras e tantas outras cidades, são 62 cidades em todo o estado do Maranhão nessa situação. Muito ruim, né? Torcer também para que as chuvas deem uma trégua, para que os nossos rios amancem e tenhamos aí os nossos sofrimentos diminuídos. O Maranhense já sofre demais. Olha, termina hoje a suspensão das aulas na rede municipal de São José de Ribamar. Elas foram suspensas ontem, segunda-feira e hoje, terça, devem, ainda permanece, na verdade, desculpa, ainda permanece suspensa, porque são dois dias, segunda e terça. Amanhã, sim, deve voltar ao normal as aulas. A medida foi adotada por conta de ameaças de ataque, segundo a pasta, pasta de educação. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar fazem rondas para dar segurança à comunidade escolar. A nota diz o seguinte, a Prefeitura de São José de Ribamar, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que suspendeu as aulas da Rede Municipal de Ensino nos dias 10 e 11 de abril. O motivo da suspensão das aulas foi uma forma preventiva devido a uma suposta ameaça de ataque em algumas escolas do município por meio das redes sociais. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas e estão realizando rondas ostensivas nos locais citados na suposta ameaça, no intuito de garantir a integridade dos alunos. A Polícia Civil trabalha na ocorrência com o objetivo de identificar de onde partiram as supostas ameaças. Termina aqui a nota da Secretaria de Educação do município de São José de Ribamar. Portanto, hoje, terça-feira, às 11, continuam suspensas as aulas no município. Devem retornar se nada mudar, nenhum outro comunicado for emitido hoje. Isso deve mudar a partir de amanhã, quarta-feira. Programa A Conversa é com Assélio Trindade. Um homem identificado como Magno de Jesus Leite, costa de 46 anos e o seu cavalo foram encontrados mortos na zona rural de Arari, município localizado a cerca de 170 quilômetros de São Luís. O corpo da vítima foi encontrado no último sábado, um dia depois de seu desaparecimento. De acordo com informações, Magno de Jesus desapareceu após sair do povoado Flecheiras para pastorear em uma área onde criava gado. Dezenas de cavaleiros saíram em busca do homem e ainda na noite de sexta-feira o cavalo dele foi encontrado morto. No dia seguinte, o corpo da vítima foi localizado. A principal suspeita é de que Magno de Jesus tenha se afogado, já que a região onde ele foi encontrado fica próxima ao litoral e estava bastante alagada por causa das chuvas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em São Luís para a confirmação da causa da morte. Magno de Jesus era bastante conhecido na zona rural de Arari por ser um ativista dos fóruns e redes de cidadania. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. E atenção, a emissora está na hora do nosso segundo intervalo comercial. Prepara, prepara, a Rádio Tribal de Humberto de Campos. Alô, professor Hetz Mendes. Alô, alô, Rádio Web e Voz do Itapecuru de Itapecuru, Mirimbe e Neboches. Rádio Interativa FM noventa e sete ponto um de Matões. Prepara aí, meu amigo Beto Som. Rádio Web Evangelica Lohim de Araioses Alex Silva. Grande abraço, São José de Lagoa Grande do Maranhão, São José FM. É Cleiton Souza o comandante, prepara aí a cartuchira, Grande Cleiton. Rádio e Exuar de Nova Olinda do Maranhão com Cícero Ferraz. Alô, Cícero. Rádio Alternativa FM noventa e quatro ponto um de Pedreiras. Hélio Rocha tá conectado, tá ligado, ele sabe de tudo. Web Rádio, sucesso de Pedro do Rosário, região norte. O Jota Maranhão também não perde uma, viu? Cadê a rapaziada que ouve a gente todos os dias aí, hein, meu irmão? Alô, alô, seu Joca, alô, Celino, alô, seu Pacheco, rapaz. Homens que acordam cedo todos os dias pra conectar aqui na Super Rádio Sucesso de Pedro do Rosário. Rádio Santa Fe FM cento e cinco ponto cinco Loreto Maranhão. Quem comanda lá é o futuro prefeito de Loreto, Fabílson Braga. Rádio Cidade FM oitenta e sete ponto nove Fortaleza dos Nogueiras tá conectada? É Dona Ju, é seu Paulo Artagnan, é toda rapaziada da oitenta e sete ponto nove de Fortaleza dos Nogueiras. Rádio Sáudio FM em dois horários. Cidelândia tá comigo. Maranhão, é toda, toda conectada. Cidelândia, alô, Saniel, grande abraço você que me ouve pela Sáudio FM. Rádio Cidade FM noventa e três ponto um de Caxias. Francisco Roseno, prepara a cartuchira, mete o dedo, vamos nessa. Atenção emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acelio Trindade e volta já. Acabou o seu gás? Esquenta não! Pediu! Ganhou! Simples assim a nova promoção da Liquigás FC Codó. Ao comprar uma nova recarga, você ganha na hora um lindo brinde. Não é sorteio! Pediu! Ganhou! Peça agora a sua recarga Liquigás no 0800 704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333. Acabou o seu gás? Pediu! Ganhou! Rede Liquigás FC, sempre perto de você! Páscoa recheada de ofertas é no Paraíba. Fogão 4 bocas até 10 e 66,90 sem juros. Lavadora 20 quilos até 10 e 65,90 sem juros. Refrigerador 2 portas até 10 e 289,90 sem juros. E muito mais! Na loja, no site do aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Páscoa recheada de ofertas Paraíba. Páscoa está chegando e além de chocolate e coelhinho, você vai ver muita Yamaha zero quilômetro. É a promoção FC Motos Páscoa de moto zero quilômetro. XTZ Crosser 2023 de 22,490 por apenas 21,200. Entrada de 99 reais e um saldo em 48 vezes fixas. E a primeira parcela só em maio. Mector 150 AD 2023 de 17,800 por apenas 16,490. Um zero de entrada e um saldo em 48 vezes. É a primeira parcela só no Dia das Mães. Agora, se você não quer financiar, o coelhinho da Páscoa lhe presenteia com oferta imperdível. Toda linha Yamaha com entrada e um saldo em até 12 vezes sem juros. Eu disse sem juros. Páscoa Feliz é na FC Motos Yamaha. A vida é feita de desafios. Cada passo que damos nos leva mais perto de nossos objetivos e nos ajuda a superar os desafios. Precisamos encontrar nossa própria velocidade, respeitar nossos limites e nosso tempo. Então, vista-se, encontre sua própria trilha e comece sua jornada. Vamos nessa juntos? Movimente-se com Moda Paraíba. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Prorrogado. Devido ao grande sucesso, foi prorrogado por mais quatro dias o grande Botafora Noroeste de Codó. Agora você tem até quinta, dia seis, para aproveitar o melhor da moda com até sessenta por cento de desconto e ainda parcelarem até dez vezes com seu cartão Noroeste. Prorrogado. Prorrogado até quinta, dia seis. Botafora Noroeste, as lojas que vendem moda. É pra comprar barato, é pra levar tudo. Promoção, fecha a meta, lojas tropical. Cogão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista, ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas, LED HD, mil duzentos e noventa e nove, noventa à vista, ou cento e sessenta e nove, noventa mensais. Refrigerador com o CRD trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista, ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas, LED HD, mil trezentos e noventa e nove, noventa à vista, ou parcelas de cento e setenta e nove, noventa mensais. Refrigerador com o o CRA 30 2549 à vista ou parcelas de 259 mensais. Promoção, fecha a meta Lojas Tropical. Lojas Tropical Mania de Preços Baixos Olá mulheres, como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evitarmos possíveis doenças e para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher estamos oferecendo um como promocional imperdível aproveite essa oportunidade agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo vamos juntos para uma vida mais saudável e plena Na Sonha Variedades o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade aqui tem de tudo, brinquedos de várias marcas modelos, cores e estilos, artigos para presentes, uma sessão completa de utensílios domésticos, na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral o seu filho vai arrasar na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões está esperando o que? venha para a Sonha Variedades e economize para valer e não esqueça de acessar o nosso Instagram arroba Sonha ponto variedades oficial e fique por dentro de nossas novidades Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping sempre com você Rua Afonso Pena, Centro A Radimagem chegou nas regiões locais oferecendo serviços exclusivos usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem excelência em tudo o que fazemos em um ambiente amplo e confortável profissionais especializados os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste O setor de radiologia funciona 24 horas por dia de domingo a domingo agora oferecemos também um espaço com lanchonete onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café Radimagem mais que uma clínica no Centro Médico Voltamos a apresentar A Conversa é com a Célio Trindade Jornalismo moderno com o essencial da informação Terceiro e último bloco desta terça-feira Gente, vou trazer agora uma produção feita aqui pela Brasil 61 Eu acho que é a Janine Gaspar que comanda isso Exatamente Ela fez uma entrevista muito interessante sobre o ensino médio Está essa discussão aí O Lula suspendeu por 60 dias a execução do novo ensino médio E aí a gente precisa entender Ele fez isso acho que dia 4 de abril A gente precisa entender o que é o novo ensino médio Que mudanças ele traria Quais eram as perspectivas Quais as principais diferenças entre os modelos que estão debaixo desse debate todo Quais os principais pontos que tem dividido a opinião das pessoas dentro do atual governo Como essa possível mudança altera a vida dos estudantes Como essa suspensão considerada provisória A situação não vai ficar ainda mais confusa nas escolas Para responder estas e outras questões a Brasil 61 entrevistou o deixa eu ver aqui deixa eu ver ele é o coordenador do curso de pedagogia noturno da Universidade de Brasília da UNB é o professor doutor Paulo Henrique de Felipe Ele dá entrevista a Janine e esclarece muita coisa Atenção você que é estudante aqui no Maranhão você que é professor professora você que é pai que é mãe o que que é esse novo ensino médio vamos prestar atenção nessa produção da Brasil 61 que é muito esclarecedor a respeito disso O Ministério da Educação anunciou no último dia 4 de abril a suspensão por 60 dias do cronograma do modelo de ensino conhecido como novo ensino médio a implementação da medida já estava em vigor e avançava por etapas no ano passado o projeto foi incorporado na rotina dos estudantes do primeiro ano do ensino médio em 2023 o modelo estava em curso para adoção pelo segundo ano e a previsão era de que em 2024 a reforma chegasse ao terceiro ano e ao exame nacional do ensino médio para entender as mudanças o Brasil 61.com conversou com o coordenador do curso de pedagogia noturno da Universidade de Brasília o NB professor doutor Paulo Henrique de Filipe professor o que é o novo ensino médio e por que existe debate sobre o tema o novo ensino médio ele é uma proposta que surgiu como uma medida provisória em 2016 ainda durante o governo do presidente Michel Temer ele surge como uma medida provisória que é a medida 746 e um ano depois em 2017 ele se torna uma lei que é a lei 13.415 o que essa lei propõe então ela propõe de fato uma reforma por isso que chama reforma uma reforma desse ensino médio que basicamente envolveria duas coisas o aumento da carga horária do ensino médio então a gente teria de 2022 até 2024 o aumento da carga horária do ensino médio em mil horas então em 2022 a gente teria o ensino o primeiro ano do ensino médio com mil horas em 2023 o segundo ano com mil horas e por fim em 2024 o terceiro ano com mil horas então a gente aumentaria em 3 mil horas o ensino médio passaria a ter 3 mil horas de aulas além disso então além de aumentar a hora basicamente aumenta essa quantidade de carga horária aumenta também propõe uma reorganização do currículo que passaria a ser composto então por disciplinas de uma formação geral comum que são as disciplinas da base nacional comum curricular que a gente já conhece linguagens suas tecnologias então basicamente português matemática ciências histórias e tal e uma outra parte então a carga horária seria composta por uma parte dessas disciplinas de formação geral comum e uma outra parte composta por pelo que a proposta chama de itinerários formativos que seriam disciplinas ligadas a essas áreas que os alunos poderiam fazer também durante o ensino médio então basicamente o que a gente teria a divisão dessas 3 mil horas para cumprir essas duas pontes aí seria o seguinte então a gente teria 1.800 horas mais ou menos para cumprir a formação geral comum e as outras horas para a gente cumprir os itinerários formativos Quais as principais diferenças entre os modelos que estão sob debate? É basicamente essa a diferença em relação a carga horária em relação a essa proposta de reorganização o debate em torno disso que talvez seja as próximas perguntas que você me faça em relação ao como essa proposta do governo de 2016 para cá implementada em 2017 tem sido recebida e como essa proposta se de fato essa proposta beneficia a educação pública do país Professor quais os principais pontos que tem dividido opiniões dentro do atual governo? A gente aumenta a carga horária das escolas a gente está aumentando a carga horária do ensino médio para 3 mil horas isso significa que os alunos vão ter que ter mais tempo na escola isso significa que os alunos também vão ter que ter mais disciplinas dentro da escola bom se o aluno vai ficar durante mais tempo na escola isso significa que as escolas precisam de salas de aula correto que as escolas precisam de novos espaços precisam de novos professores então a gente vai precisar de sala de aula a gente vai precisar de professor a gente vai precisar do corpo técnico da escola preparado mas a gente não tem então o que acontece o grande debate é porque existe uma medida que é imposta mas essa medida não diz como e não dá meios para que a gente consiga fazer isso de forma eficiente Professor com essa suspensão considerada provisória a situação não vai ficar ainda mais confusa nas escolas que tipo de solução poderia ser dada a suspensão é uma suspensão de 60 dias então não acho que essa suspensão vai causar nenhum prejuízo para as escolas porque a implementação demoraria um tempo ainda para acontecer o que acontece é que essa suspensão ela é necessária para que a gente possa ouvir o setor Obrigada pela entrevista eu conversei com o coordenador do curso de pedagogia da Universidade de Brasília UNB professor doutor Paulo Henrique de Filipe ele explicou os motivos que levaram a suspensão por 60 dias do cronograma do novo ensino médio até a próxima professor reportagem Janine Gaspar Excelentes esclarecimentos Obrigado Janine e parabéns a produção da Brasil 61 por esta entrevista com esse especialista para a gente esclarecer um pouco mais o que é esse tal de novo por que está suspendendo Bolsonaro fez uma medida contra ele agora o Lula também por que ninguém se entende nesse tal de novo ensino médio muito legal isso aí deixa eu ir agora para o 17º batalhão ouviu o repórter Sena Freitas porque ele está com o sargento Ribamar e tem duas notícias uma boa e a ruim uma a primeira é de encontro de moto abandonada com a placa OXR3067 foi encontrada mais ou menos ali perto do residencial São Pedro quem for dono de uma moto dessa é uma POP pode se dirigir a delegacia regional para se identificar e ver se é a sua POP e a notícia ruim foi o roubo de uma Brois no bairro São Sebastião os detalhes com ele Sena Freitas agora no seu rádio plantão policial na blog do Acelio FM naquela entrada chamada Rua do Perde que dá acesso ao conjunto São Pedro para sair aqui na Paraguai se depararam com uma moto que tem registro de roubo a moto já foi entrega ali na delegacia quer dizer o cidadão vai ter sua moto de novo graças a rondas que é importante em Codó foi o pessoal dos FTs que nessa ronda encontrou essa moto é o pessoal fizeram a denúncia que tinham acusado uma moto abandonada lá e aí mandaram o pessoal da Goiânia do Abreu Dias e Soares para averiguar essa situação eles averiguaram aí encontraram essa moto lá na situação ali de São Pedro abandonada e os mesmos se apresentaram ela na nova VP agora é importante que o proprietário vai na delegacia é uma POP né e essa vai na delegacia receber essa moto já que a POP foi encontrada nessas mediações uma POP 100 o número da placa é OXR 3067 e aí o proprietário que é o dono do veículo selecionar e procurar a delegacia que a mesma se encontra lá na DP que eu venho entregado lá no DP o pessoal da FT agora sargento já praticamente mais duas e meia já da madrugada já de repente aí um casal segundo informações já que próximo aqui de São Sebastião foram abordados por dois elementos que levaram a sua moto a moto bróis e também os celulares a moto bróis e ele segundo informações que ele passou aqui ele estava indo já para casa com a sua namorada já é muito tarde então tem essa bróis aí que foi levada de assalto o sargento que vai lá eu vou avisar por mim que estão entrando hoje para fazer essa averiguação e avisar a população se tiver abandonado essa bróis aí para solicitar aqui para o quartel que imediato a gente vai tomar as providências e outra o que um casal quer andar nesse horário já chovendo nesse horário é de madrugada quase três horas da manhã aí é dá bobeira para os assaltantes tomarem a moto de assalto além disso só houve mesmo essa moto recuperada que foi levada de assalto até agressar a mulher parece que não aconteceu sem lembrar não justamente eu te falo que vale só esses dois problemas obedeceram aí a semana passada é dificilmente dia de sexta-feira a sexta-feira não tem o B.O. pesado aí justamente graças a Deus foi um serviço normal só essa moto recuperada e essa moto que esse casal vacila aí quase três horas da manhã vacilando aí tomaram dois elementos tomaram de assalto muito obrigado sargento Ribamar voltamos ao estúdio obrigado ao sargento Ribamar do décimo sétimo batalhão e também a gentileza do repórter Sena Freitas nosso xerife sem mais tempo pra nada grande beijo a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário valeu Brasil atenção emissoras atenção emissoras encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa a conversa é com a séria utilidade obrigado e até o nosso próximo encontro o 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 Legenda Adriana Zanotto